É o melhor resultado para um primeiro semestre em dois anos. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e royalties, o valor pago por empresas que exploram riquezas minerais no Brasil, cresceu, já descontada a inflação, 0,77% nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Em números absolutos, o total arrecadado chega a 648 bilhões e 580 milhões de reais. A receita com os royalties do petróleo foi a principal responsável pelo bom desempenho da arrecadação no primeiro semestre, com um avanço real de 53,3%, impulsionado pela alta do preço do produto no mercado internacional. Isso compensou as perdas registradas na arrecadação de impostos e contribuições, que teve queda de 0,2%. Mas, de acordo com a Receita Federal, ao analisarmos apenas o mês de junho, a arrecadação do governo nestes quesitos teve crescimento de 3%, já descontada a inflação, o que indica uma retomada das atividades econômicas. A atividade industrial demonstrou uma recuperação forte, significativa, neste mês, em relação ao mesmo mês do ano passado. A demanda, o consumo, também apresentou um forte aquecimento, e isso refletiu na arrecadação não só dos impostos que ensinem sobre a produção industrial, mas também o imposto sobre o consumo. E também a recuperação dos postos de trabalho, verificado nos últimos meses, está se refletindo na arrecadação previdenciária, que pela primeira vez este ano apresentou um resultado positivo de 1,24%, apesar do resultado ser um percentual baixo, é um resultado que deve ser comemorado, e demonstra a retomada dos postos de trabalho, da atividade econômica. Este também foi o melhor junho desde 2015, com arrecadação de R$ 104,1 bilhões. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, as receitas com impostos e contribuições federais cresceram 3,17%. Setores como o comércio atacadista, a fabricação de veículos, de equipamentos de informática, de produtos têxteis e de produtos alimentícios foram os principais responsáveis por este avanço. A evolução das receitas é fundamental para que o governo atinja a meta fiscal, fixada este ano em um déficit de R$ 139 bilhões. Todas as medidas que foram adotadas influenciaram na arrecadação. A retomada da atividade econômica, neste primeiro semestre, é fruto, é resultado de todas as medidas que foram adotadas.